Trabalho no PagSeguro e vou contar um pouquinho pra vocês de como a gente vem desenvolvendo o uso do Kanban pra observação de portfólio dentro da organização, mas eu vou dar uns passos atrás, vou falar um pouquinho de contexto pra depois ficar mais claro porque que a gente tomou o Kanban como ferramenta e porque que a gente vem fazendo esse exercício desde 2015, tá? Então, gestão de portfólio com o Kanban, esse trabalho começou lá por setembro de 2015, vem sendo vigente até hoje e a gente no PagSeguro chama isso num contexto de jornada ágil, né? Muito na linha de não ter início, meio e fim, a gente tem que estar sempre de olho na cultura da organização, na maneira como a gente resolve os problemas por isso que a gente usa o label de jornada. Bom, uma introdução, o PagSeguro começou com uma empresa que fazia check-out na internet, né? Então, o UOL absorveu uma empresa e tal e criou aí a unidade de negócio do PagSeguro e o PagSeguro começou com uma história de sucesso dentro desse ambiente web desde 2007 e teve um grande marco na história da empresa que foi em 2015 com o lançamento das Moderninhas, né? Quando o PagSeguro entrou no universo do mundo físico, aí houve um ramp-up muito grande de resultados e, obviamente, de crescimento da organização pra comportar uma nova vertente de negócios. Então, essa crescente agressiva que começou em 2015 e que vem, a gente vem dobrando de tamanho aí a cada ano fez aqui com que fosse criada uma área que a gente batizou de governança de portfólio PagSeguro governança é um nome ruim, eu sei na época a gente não queria chamar de PMO de jeito nenhum porque a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer a gente sabia quais problemas a organização tinha então quais problemas a gente pretendia resolver mas como nós faríamos isso, a gente não tinha nada pronto partimos com o processo de experimentação e a gente não queria sair com o label de PMO e a gente optou por governança que também não foi lá um label muito bom só que aí a gente contornou isso chamando de GPP ficou logo o GPP e um abraço, as pessoas nem chamam mais de governança ah, quem é a Mari da GPP? Fulaninho da GPP? aí, passou legal. Bom, hoje o time tem esse formato, né? agora ele tá rebatizado de Niterói então a gente fez a dinâmica de team building e como é um time de facilitação com essas duas vertentes principais de acompanhamento de portfólio e de Ajaio Coaching onde a gente tem um time lá de cinco Ajaio Coaches o Zé, o Geraldo, a Jana, o Anselmo, a Mari Graff e aí a gente tem uma vaga que a gente aí tem excelentes pessoas com quem a gente vem conversando a gente tá tentando encontrar um match aí de quem é esse esse elemento pensando na composição de time, não só de indivíduos, né? e a gente tem as pessoas mais voltadas a portfólio a Marina e o Demetrios, além de eu e o Sandro Magalhães que é uma diretora lá no PagSeguro e a gente juntos faz essa jornada aí acontecer e a gente também está formando novos agilistas estamos com os dois jovens aprendizes fomentando aí os conceitos de uma organização ágil e eficiente desde a base, então estamos bastante felizes com a garotada fazendo parte dessa dinâmica, né? Bom, então o PagSeguro lá em 2007 até 2015 era uma empresa pequena poucos times, poucas pessoas um andar, tudo funcionava bem todo mundo se conhecia aquele esquema de pequena fintech que começa a despontar aí, veio a Moderninha e encheu de gente, né? então nesse momento o que aconteceu? que foi o momento em que a eles sentiram uma dor e foi a partir disso que a minha área foi criada lá, né? a complexidade do ambiente aumentou o que é normal mais gente pra conversar mais problemas pra resolver linhas de negócios diferentes e o que a gente observa sempre ou quase sempre nesse contexto é que a velocidade da organização cai porque fica mais complexo, né? e esse é um movimento que a gente sempre observa em startups que ganham aporte crescem muito rapidamente só que o que a gente tem tentado fazer e felizmente vem conseguindo bons resultados nos últimos dois anos não é isso é crescer ter mais recente de negócio aumentarmos a complexidade entretanto aumentarmos a velocidade e a eficiência não só a velocidade então não acompanhar um crescimento organizacional em questões de pessoas e processos na mesma ordem de grandeza com que a empresa cresce seus resultados e seus negócios é quebrar esse ciclo vicioso, né? então aqui só um panorama de como a gente se posiciona dentro da empresa nossa missão é equilibrar eficiência e governança alinhada à estratégia de forma transparente e sustentável a gente tem aquele login lá porque é uma das ferramentas que a gente usa pra fazer acompanhamento eu vou explicar aqui ao Canvas então a gente ganhou aquele label lá a gente usa nos comunicados nas nossas disseminação de informação e óbvio que três grandes pilares do nosso trabalho um é a transparência prover visibilidade transparência dentro da organização porque que a gente faz as coisas com que objetivo o que estamos fazendo comunicação nessa mesma linha e sustentabilidade, né? tudo isso é pra que essa empresa e as pessoas cresçam de forma sustentável então a gente tem uma lista de objetivos a gente mensalmente faz um workshop pra conseguir potencializar esses conhecimentos dentro da empresa pra gente fortalecer o posicionamento pra que as pessoas que chegam principalmente a gente toda semana antes da gente nova no PagSeguro a gente embarca nesse workshop pra dar um pano de fundo de qual é a mentalidade dessa organização e aí até aqui eu tava falando de quem somos e por que existimos como área agora eu vou voltar pro core da apresentação que é falar do Kanban, né? então nos posicionamos dessa maneira como sendo uma área que além de coaching capacitação ajuda a organização a linkar o estratégico com o tático a tomar decisões num time correto transparência e tal a gente falou beleza como nós vamos fazer isso como estando entre os times e o tático ali e o board a direção a gente consegue fazer esse elo a gente consegue ajudar o board a enxergar o que está sendo feito pra que e que as pessoas tenham essa mesma visão elas estão trabalhando naquilo pra que e se isso está alinhado com a estratégia da organização tem muitas coisas que a gente fomenta de maneira clara transparente e aberta tem outras que são estratégias de negócio a mais médio prazo são discutidas no board executivo do UOL e não são coisas que são abertas imediatamente pras pessoas mas que a diretoria precisa enxergar se a gente está indo pra aquele rumo como a gente vai fazer isso? a gente falou beleza vamos começar do básico pegar um fluxo ciclo de vida de uma iniciativa pegamos de Spotify mas não porque a Spotify porque a gente achou o label interessante mas não tem nada aqui de super inovador você pensa em alguma coisa descobre o porquê né? porquê que se deseja fazer algo constrói testa mede põe em produção abre pra que as pessoas usem mantém e encerra é um ciclo normal de qualquer iniciativa mas beleza a gente gostou de alguns insights que esse desenho trazia o fomento do porquê se eu quero aumentar receita proteger receita evitar custo então quatro quadrantes ali pra que as pessoas reflitam qual é o propósito além de resolver o problema mas em que tipo de proposta essa iniciativa se encaixa o cost of delay e tal a gente falou esse aqui é um bom ponto de partida a gente falou beleza vamos transformar isso aqui num campan botar isso num fluxo e começar a exercitar isso junto com a diretoria que foi através das dores da diretoria que a área foi criada mas para prover os dados que a diretoria queria a gente obviamente foi conversar com as pessoas para atender o ambiente e a gente percebeu que essas pessoas também tinham muitas dores que a gente podia ajudar a resolver e a partir daí a gente foi desenrolando o trabalho para não ser aquela estrutura de área que se assemelha aos PMOs tradicionais eu não estou dizendo que o problema é o método do PMO mas a maneira como ele é aplicado de ser um agente externo que chega lá no grupo faz três, quatro perguntas faz um report e paga de bonito para a diretoria então a gente não queria ser essa área independente do método é questão de filosofia de trabalho e posicionamento então se a gente precisa das pessoas para alimentarem o trabalho beleza, a diretoria tem uma dor mas as pessoas também tem dor de transparência entendimento como é que a gente faz para equalizar isso dentro da organização então a gente sempre tentou ouvir os dois lados apesar da área ser criada com uma dor dos executivos de enxergar o que estamos fazendo se está no rumo do que a organização precisa ou não quando são dez times é fácil né você sabe e aí estamos fazendo o que quando ficar pronto a gente está de desenvolvimento com oitenta a gente tem quase oitocentos colaboradores hoje no PagSeguro aí fica inviável fazer lá aquele alinhamento aqui do corredor né bom então essa foi a primeira primeira foto do que foi o nosso Kanban lá do portfólio isso foi final de 2015 think build ship tweak ko isso aqui a gente faz no powerpoint com essa parede fake que vocês estão vendo aqui e a gente já tentou migrar isso para o confluence para ficar um negócio mais automatizado só que vocês vão ver ali na frente que tem um efeito de animação que é da sensação da cadência do sistema puxado que fez com que a gente não abandonasse essa pequena desgraça para atualizar que é o powerpoint hoje a gente tem alguma dinâmica mais inteligente para fazer isso mas ainda é uma atualização de powerpoint bom então a gente começou cada post-it é uma iniciativa e a gente deu conceito para cada coluna dessas no nosso entendimento tinha lá o do spotify a gente deu a nossa categorização do que era cada uma então algo está em fim que quando está sendo estimado desenhado quando está sendo detalhado ou se está avaliando os cenários é uma ideação mais na linha da ideação algo está em build se ele está sendo feito construído sendo desenvolvido o famoso codando a gente põe no gerúndio porque as pessoas que leem é que tem que se achar nesse negócio então a gente põe no confluence para a galera se situar você está codando então você está em build para fazer a analogia em chip é quando está em QA está em teste piloto ou um wait começa a aparecer aqui um aguardando aguardando delivery homologando piloto interno e tal no tweak produção implantado em rollout lançado mar aberto parece boba essa repetição mas não é porque dependendo do tipo de negócio isso aqui começa a dar creche na cabeça das pessoas comecei a botar em piloto é rollout mas é produção mas é piloto mas é produção então como é que a gente equaliza o entendimento sobre cada uma dessas colunas tem um exercício aí entender o cenário as pessoas trazerem as variações de cenário e a gente ir fazendo combinados sobre onde a gente vai mostrar com as pessoas e com os diretores e o QA apesar da gente saber que no Spotify ele é utilizado bastante para para falar de evolução do produto aqui a gente usou quase que um como pós implantação então ele tem alguma pendência daquilo que estava previsto ou é um pós implantação controlado a gente fez uma readequação desse conceito aqui então essa foi a V0 beleza começamos a rodar qual foi o próximo passo a gente queria a partir da plotagem das iniciativas ter um pouquinho mais de informação sobre elas um pouco mais algum conjunto de informações que fizessem com que a gente soubesse o mínimo necessário daquela iniciativa isso visão diretoria mas também visão time o que é que você precisa saber minimamente para saber assim putz isso me impacta ou eu quero entender mais então o nome de quem algum nome de referência área propósito tal foi que a gente começou a fazer um levantamento de quais são as informações mínimas que as pessoas querem ter e esse conjunto de informações ele tem que ser algo que dê essa que sane essa dor mas também que seja fácil atualizar para não cair ali na armadilha daquela atualização que nunca acontece ou que onera demais os times e a partir daí a gente criou um formato de canvas então a gente usou o confluence que é uma ferramenta que as pessoas já usavam já era do ambiente do pagseguro a gente criou um templatezinho lá dois vou explicar os dois o canvas e o link canvas que ficasse fácil para as pessoas entenderem e aí a pessoa clica lá e abre uma telinha dessa aqui o que a gente pôs lá proposta de valor primeira pergunta você está fazendo isso para que? para resolver o problema de quem? e não vale botar aqui porque o chefe mandou não vale porque o diretor mandou porque o don a empresa mandou not found então esse foi o primeiro exercício muitas das primeiras respostas eram essas aí a gente não mas o chefe mandou por que? o que o chefe dele mandou para que? e a gente estressando estressando no bom sentido até que a pessoa entendesse porque que o time dela estava fazendo isso entregável sim isso vai entregar o que? quais são os pontos de entrega dentro do ecossistema riscos e premissas ah mas é PMI as pessoas no meu ponto de vista precisam pensar em riscos porque riscos afeta aquilo que ela faz independente se eu uso metodologia A, B ou C e também isso parece bobo mas não é as pessoas lá pelo menos tinham muita dificuldade em prever e antecipar riscos então aqui a gente não monta uma matriz de risco com ação mas a gente faz um coaching um estímulo para quem está dando essa informação sobre vocês estão olhando o risco se os riscos são identificados vocês estão prevendo alguma coisa mais na linha de induzir essa linha de raciocínio do que a gente semaforizar alguma coisa cronograma e entregas e aqui eu vou falar disso não se assustem não tem dia a gente trabalha em horizontes mensais e a gente parte de um nível de margem de erro alta e combinada eu vou explicar um pouquinho mais essa dinâmica investimentos o que a empresa vai investir de horas internas a gente tem um valor de hora interna combinado lá e outros investimentos que estejam associados à iniciativa métricas e receitas o que eu vou medir para saber se a minha iniciativa atingiu sucesso ou não e se ela se propuser a trazer dinheiro qual que é a linha de dinheiro que ela vai trazer tem uma calculadora que a gente usa um templatezinho que o financeiro fez que o PO ele impõe o fluxo de caixa ali e a calculadora devolve o VPL o VPL o cost of delay e o payback não são todas as iniciativas que tem saving de custo ou entrada de receita então isso se aplica para aquelas que tem quando é compliance quando é alguma coisa de sustentabilidade não se aplica e beleza leva lá o investimento e o fórum analisa lá a pessoa lista os principais envolvidos e o health check que eu vou mostrar é uma dinâmica que a governança faz com o PO no fórum a gente se preocupa em olhar isso aqui então aquele primeiro bloco precisa caber numa tela que é o conceito de canvas esse é o desafio as pessoas vão aprendendo a ser sucintas ali para a gente conseguir ter a menor informação necessária a menor quantidade de informações necessárias o health check é um gráficozinho aqui é um exemplo fictício que a gente faz com o PO e que antigamente no início do fórum a gente abriu o fórum por ele com o tempo isso foi ficando cada vez mais desnecessário porque as pessoas foram entendendo os questionamentos e incorporando isso na rotina delas com os times então a gente faz isso aqui é mais para que a gente tenha elementos para fazer boas perguntas para que os POs voltem para os seus times e vejam que está tudo endereçado a gente não quer ser a área que aponta e não põe semáforo mas põe você está com dois na nota aqui então hoje a gente nem abre isso no fórum esse é um material que fica entre a governança e o PO mais numa linha ó pô dá uma olhada nisso aqui não esquece de fazer aquilo lá que acho que é importante pode impactar muito no posicionamento de orientação e não de uma área de monitoramento na minha área não é uma área de monitoramento então isso aqui lá atrás isso é importante porque é óbvio que qualquer início de processo ele tem atrito e tem resistência não adianta facilitar muito quando as pessoas entendem quais dores que elas apontaram você está tentando resolver então esse acho que é um caminho bastante que ajuda bastante qualquer tipo de movimentação organizacional ouvir as pessoas entender as dores e propor algo em linha com as dores que você ouviu porque aí o nível de resistência ele cai razoavelmente mas entretanto porém não existe unicidade sempre vai ter alguém que vai achar que fazer um canvas toma 15 minutos e não tinha que fazer aquilo então a gente usou um pouco isso em alguns momentos pra avançar cara isso é importante tem o processo que você precisa fazer mas isso com o tempo foi totalmente diluído a gente isso não tem mas nenhuma outra função a não ser ajudar o PO a enxergar o que ele e o time precisam observar e o Lean Canvas que aí com o passar do tempo a gente foi vou mostrar ali experimentando mais fatiando melhor começou a fazer mais sentido na cabeça das pessoas não falar mais de propósito entregáveis mas falar de problemas hipóteses de solução então a gente criou uma V2 do Canvas ah, perdi o verdinho aqui no meu PPT critério de sucesso mas que a gente fala de problema hipótese de solução riscos e premissas mantivemos critérios de sucesso que são associados aqui às métricas custos e receitas e a mesma coisa envolvidos em health check esses materiais ficam disponíveis e os POs os times usam isso conforme querem quanto mais na linha de experimentação aquele time está inevitavelmente mais é esse material que ele usa assim, naturalmente então a gente observa também o comportamento além de raciocínio das pessoas e que artefato faz mais sentido para aquilo que ela vem desenvolvendo na nossa dinâmica quando é que precisa fazer um canvas para levar no fórum quando é uma iniciativa cross que envolve mais de uma área iniciativas que levam mais que um ciclo de desenvolvimento o que que é isso né, bem subjetivo muitos times não rodam um scrum lá, rodam um kanban e aí a gente a gente faz essa pergunta para o pessoal cara, você vai rodar um ciclo vou que dor você tem se você precisar fazer algo em dois ciclos seja o teu ciclo uma semana ou duas pô, o problema é que a galera faz intervenção então é isso se você precisa resguardar um time num tempo em que você tem receio que alguém faça intervenção leva no fórum porque lá você combina o jogo e se alguém quiser fazer mais alguma coisa no seu backlog você vai dizer cara, isso está alinhado no fórum tem que voltar lá para combinar o jogo o fórum é semanal então é esse drive que as pessoas usam e com o tempo isso foi mostrando para elas que o fórum de portfólio que é a dinâmica semanal que a gente tem não é a hora de ir lá apanhar de um diretor nem ajoelhar no milho é a hora de sensibilizar e sincronizar a informação ouvir da diretoria alguns nortes que nem sempre chegam para os times e para os POs e fazer o uso de combinados impedimentos também eles levam lá ó, parceiro não responde aí o diretor pô, então eu preciso ver isso é sincronizar semanalmente algumas informações para não gerar muito tempo de espera dentro das equipes e o terceiro que é um item que tem acordo interno de ser acompanhado no roadmap executivo tudo que o board executivo dual enxerga a gente marca no portfólio para os diretores do PagSeguro conseguirem saber se as coisas estão andando dentro dos combinados lá de que é responsabilidade de atualizar o canvas e de mostrar a evolução do post-it no portfólio que eu já vou voltar para ele no nosso desenho é o PO só que lá no PagSeguro dependendo de se roda Kanban, Scrum a gente usa o label do PO para qualquer framework de trabalho do time que é este elo de negócio e lá os POs de fato são time então é bem comum o PO se apresentar só do time Niterói é pessoa de produtos ou é de outra área porque lá a gente também tem desenvolvimentos por verticais então logística tem PO financeiro tem PO atendimento tem PO operações tem PO e os times que trabalham nos backlogs para essas áreas é um desenho que a gente tem então o PO ele é time ele é área mas de fato é time então isso é uma coisa que a gente vem azeitando cada vez mais a gente não tem muito descasamento em ter um porta-voz e na dinâmica do fórum é portas abertas quer levar o time leva quer levar alguém do time o gestor tanto faz é um ambiente onde as pessoas podem circular sem restrições seguindo o portfólio então a gente colocou o canvas na jogada começou toda a iniciativa começou a ter seu canvas e aí sistema puxado a gente começou a fazer as movimentações do portfólio então toda semana a gente atualiza com os diretores o que é que está com o que aconteceu naquela semana no portfólio a gente sinaliza todas as evoluções que acontecem lá então com hoje a gente tem aproximadamente 200 post-its ativos no portfólio e o meu time que acompanha o portfólio são duas pessoas como é que a gente faz isso? porque hoje já está muito mais ativo em quem tem que sensibilizar a informação como as pessoas com o tempo viram valor elas avisam ó tal coisa foi pra produção ó isso aqui a gente começou a testar e a gente faz mais o operacional e e tem algumas áreas que a gente ainda tem que fazer mais um ativo mas aí são problemas pontuais né a gente vem atingindo o objetivo de não escalar a área de governança conforme se escala a quantidade de equipes dentro do PagSeguro e aí se chega a iniciativa nova a gente sobe se tem que jogar uma iniciativa nova a gente descarta faz essas animações aí acontece o seguinte a gente começou a sentir a seguinte situação né quando a gente levava uma iniciativa nova em Fink no portfólio as pessoas tem um lance lá o fórum é um fórum deliberativo então as iniciativas são aprovadas ou podem ser descartadas se discute bastante isso lá mas não é um ambiente onde você fala se você é diretor você vota se você é gerente está assistindo o fórum você não vota é colegiado de quem está na sala a gente tem um grupo de pessoas que sempre é convidada de cargos diferentes tem o P.O. que está ali discutindo às vezes alguém do time às vezes a gestão intermediária mas a voz da discussão ela é equalizada é lógico que as pessoas sabem quem é que está na sala e quem é que está falando se é o diretor se é o coronador isso não tem como evitar mas a discussão ela é bem consensada em dois anos de dinâmica de fórum nunca vi uma carteirada de alguém sacar e falar eu mando aqui isso nunca aconteceu ali mas a gente não pode desprezar que os cargos e as vozes levam ponderações inevitável mas é uma discussão bem franca e aberta e a gente começou a sentir a seguinte dor beleza esse cara aqui está aprovado a galera discute e ele então ia para a build era assim que estava o nosso Kanban esse cara aqui putz nós não vamos fazer achamos que não tem nada a ver com a estratégia ou é uma iniciativa boa mas enfim não cabe agora e tal e isso abre espaço para qualquer pessoa proponha resolução de qualquer problema no PagSeguro isso acontece eu vi uma oportunidade no mercado faz um canvas leva lá ou eu tenho um problema na minha área que ninguém está enxergando faz um canvas e leva lá onde esse problema vai ser resolvido é outra discussão então não rola lá esse negócio de putz eu não vou levantar essa bola que vai voltar para o meu colo e eu estou estourada no meu backlog como é que eu vou encaixar isso aí isso felizmente não tem acontecido as pessoas levam as dores e discutir onde isso vai ser sanado é outra discussão mas quando acontece de alguém levar algo que eles decidem que não vai seguir descarta-se e aí aconteceu o seguinte né diante desse cenário aqui a gente falava beleza mas depois de um tempo de fórum desses aqui o que de fato está sendo construído o que está esperando porque se de fim que a gente aprovava para build começou a encher esse negócio e a gente falava caraca mas espera aí tem coisa e espera lógico não é tudo que está sendo feito você não tem slot disponível sempre a prova puxa você tem um buraco tem um problema aqui e aí a gente fez uma segmentação beleza se a gente tem um problema aqui então a gente vai explicitar esse problema criar um estágio de espera que é o kill que é a fila então hoje no fórum a prova sem fim ele vai para a fila é uma fila ainda não priorizada mas está pronto para começar é uma próxima demanda está aprovada e tudo mais lá é um estágio de wait o build é um estágio de action aí está sendo feito então a gente começou a separar essas coisas aqui aí a gente teve uma outra uma outra um outro insight muitos desses thinks que vinham eles viam um estágio de maturidade muito diferente eles vinham algumas coisas simplesmente na ideação e como o think na primeira proposta o pior já tinha que levar alguma expectativa de investimento a gente começou a observar pessoas gastando algum tempo com o time a gente sempre setou que a margem de certeza era alta é razoavelmente uma conta de padeiro e ninguém se incomoda com isso o que os diretores querem ali é baseline então saber se eu estou falando de mil dez mil cem mil ou um milhão não é saber se eu estou falando de três mil quatrocentos e cinquenta é esse cheiro que a gente quer nesse início de trabalho aqui porque depois quando eu vou falar das fatias é aí que a gente espera que a assertividade aumente mas a gente via pessoas gastando tempo em tentar levar um número sem muita visão e na verdade o que ela tinha era uma ideia ela não tinha nem premissas para calcular o número e a gente falou cara isso gasta tempo das pessoas e quando a gente começou a ver que algumas dessas ideias eram descartadas no fórum bom que a gente descartou antes por outro lado a gente está gastando muito tempo para descartar essa foi a dor então o que a gente fez a gente separou essa coluna e a gente criou o fim que ideia e o fim que proposta então se você tem uma ideia que é uma ideia que você não tem a menor ideia se isso está alinhado com essa estratégia de organização você viu uma oportunidade e quer discutir um problema da sua área leva como ideia e não se faz avaliação financeira e nem nenhuma inferência sobre quanto custa nem que vai trazer você vai levar a ideia agora se já veio um insight lá da executiva que a gente vai ter que fazer tal coisa ou de uma reunião de um outro fórum comercial e tal cara não adianta levar a ideia porque já sabe que é um problema que a gente vai ter que resolver então já vai lá entende quanto mais ou menos isso vai custar se tem retorno sim ou não e já joga na proposta dali é pra discutir fazer e quando então a gente segregou essas coisas e o que a gente ganhou com isso foi um cenário de descarte muito mais rápido a gente passou a ser mais eficiente pra descartar então quando a gente percebe qualquer iniciativa que você olha e fala cara, isso não está ligado com nada ou algum gerente soltou essa numa reunião e o P.O. saiu fazendo ou sabe você olha e fala esse negócio não está legal aí a gente estimula a levar leva como ideia valida no fórum ou o P.O. traz essa incipência e fala putz estão me pedindo pra fazer esse negócio aqui mas eu não estou encaixando isso aqui cara, leva no fórum vai lá alinha com os diretores valida e aí você ganha rumo pra trabalhar então isso tornou mais eficiente nos processos de descarte aí o estimando que diabo de estimando é esse que está aqui então no PagSeguro a gente trabalha assim lá no Fink o grau de incerteza é alto muito alto e não temos problema com isso porém a gente espera que times maduros que a gente trabalha pra amadurecer os nossos times a partir do momento que eles pegam aquela iniciativa pra tratar e aí a primeira pergunta é qual é o teu primeiro passo qual que é a tua primeira fatia o primeiro entregável de valor pra resolver algum pequeno problema aí a gente espera que esse grau de incerteza diminua certo? quanto mais avançado está o entendimento da fatia e o desenvolvimento dela menor deveria ser o grau de incerteza do time porque ele deveria ter métrica de processo pra conseguir saber quando é que aquilo ali termina e até porque isso deveria ser intervalos pequenos de tempo então a gente não está falando aqui de iniciativas de seis meses então como é que a gente contorna isso? a gente eu errei o slide que deve ter pra dar das fatias antes de falar das fatias façam um break sobre as fatias antes de falar das fatias a gente sentiu uma outra dor que foi o seguinte conforme o fórum for rodando a gente falava beleza esse cara aqui foi aprovado vai pra fila este cara aqui dado que este foi pra fila a gente então não vai fazer mais aquele lá que já estava aprovado porque repriorizou é da vida do negócio acabou de falar isso o cenário muda onde é que eu põe esse cara? eu vou deixar ele mofando na fila se eu não pretendo fazer ele nos próximos seis meses ou eu movo ele pra um estágio onde eu digo ninguém mais trabalha neste cara e foi isso que a gente fez a gente criou um estacionamento um parking lot então tudo que está aqui ou tem algum impedimento ou foi analisado foi parado ou foi despriorizado o recado aqui é este é um estágio de wait também e aqui as pessoas não devem gastar esforços porque na fila a gente sabe que ainda tem consumo de esforço porque as pessoas elas estão trabalhando porque precisa pegar vai ser o próximo a ser feito então aqui é diferente aqui não gasta esforço lá a gente sabe que alguém está azeitando ali pro time consumir algo pode vir pro parking lot em build pode mas o que acontece estou jogando dinheiro fora quanto mais a direita eu estacionar coisas mais tempo eu gastei com ela mais eu estou desperdiçando então no início isso acontecia agora acontece menos porque a gente fatia melhor outra coisa que apareceu na sequência dos trabalhos exercício de fora tudo isso é fruto de experimentações dores e tentativas de sanar as dores a gente falou beleza tem algumas sinalizações geralmente de cima que falam de coisas que a gente quer tratar daqui a 6, 8 meses vale criar um canvas disso parar para analisar isso nesse momento não mas tem que estar no radar porque é alguma coisa que a gente quer se interessar lá na frente então a gente criou um pré-backlog chamado de wishlist e esse wishlist ele não tem ninguém parou para detalhar essa iniciativa fica mais ali no horizonte de gestão vai lá no roadmap executivo alguém teve uma ideia brilhante e aí a gente falou beleza daqui a 6 meses a gente olha para ela wishlist ninguém dos times do tático parou para desbravar é só para não sair do radar então a gente revisa esse wishlist também semanalmente uma evolução disso foi conforme as linhas de negócio do PagSeguro foram aumentando e amadurecendo com a reorganização dos times a gente passou a organizar o Kanban em raias de frentes de negócio que é o mesmo no vocabular que os ministros estavam usando ali de verticais então se eu tenho uma vertical de negócio da web é uma dos terminais é outra da logística é outra do financeiro é outra do atendimento é outra e é bastante comum então por exemplo na raia de logística a gente enxergar as iniciativas que a logística faz para ela e fatias que a logística faz para atender produtos então por que a gente sinaliza isso na raia porque a gente tem um indicador lá de quantidade de times que dá um cheiro de excesso de whip então a gente no olho consegue dar uma boa olhada aqui para saber se a galera está paralelizando excessivamente ou não e até que enfim as fatias uma das maiores evoluções do nosso trabalho foi em conjunto com os times entender o conceito de fatia primeiro passo que agrega valor em espaço curto de tempo quanto melhor a gente faz isso menos intervenção a gente tem mais resultado a gente entrega mais eficiente a gente é então hoje a gente tem um bom problema lá de ter tanta entrega para acompanhar que eu vou falar aqui de resultado que a gente acumulou backlog de enxergar para elas porque toda semana a gente põe fatias em produção em algumas das frentes e aí o seguinte tem um outro cenário que apareceu que foi beleza algo foi priorizado foi para build naquela frente porque tinha slot certo não tinha nada em build o time está testando vai seguir puxa lá agora aqui eu tenho duas iniciativas em kill então qual que eu vou puxar para build se eu tiver que puxar alguma olhar o vpl é uma maneira vou lá ver quem que me dá dinheiro certo em quanto tempo isso me dá dinheiro qual que é o payback qual que é o costo of delay a gente tem isso lá disponível mas o que eu aprendi com esses dois anos de governança é essas informações são úteis elas dão drivers mas nada é mais soberano do que a estratégia então o aprendizado eu que vim de instituição financeira tradicional foi putz a gente precisa ter uma visão de estratégia para conseguir fazer isso bem feito e a discussão colegiada ela é extremamente rica nesse sentido você tem a visão do board você tem a visão de quem está fazendo da gestão intermediária para conseguir enxergar qualquer rota então sim a gente tem informações financeiras mas soberanamente se discute lá é estratégia outra um outro highlight que tem aqui a gente usa bastante marcações no portfólio bolinhas estrelinhas para sensibilizar alguma outra informação nessa aqui em especial a gente usa para sensibilizar o que é que está no roadmap executivo estrelinha vermelha é o nosso compromisso nesse quarter amarela no quarter no quarter seguinte branquinha para frente então é a maneira da gente no visual saber se eu tenho alguma coisa vermelhinha lá no Fink e eu estou no segundo mês do trimestre eu tenho um alerta com alguma coisa que não está legal ou eu preciso arrumar essa informação para cima ou eu tenho que acelerar minha cadência porque começa a cheirar um alerta visão portfólio não visão iniciativa visão compromissos que essa frente de negócio tem para sanar então fazer uso de marcações é bem eficiente e aqui um exemplo de que esse fluxo ele acaba como eu falei quando a gente faz uma avaliação de resultados então tem uma apresentação que o pior leva para falar beleza a gente queria isso com essa iniciativa o que a gente atingiu foi isso qualitativo e quantitativo para aqueles que tem receita a trazer qual receita que trouxe que se não tem o que foi que foi entregue e aí a gente fecha o ciclo da iniciativa no portfólio ela só sai do portfólio do fórum da dinâmica do fórum quando esse ciclo aqui é encerrado e as discussões também são muito 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 ricas é muito legal e em consenso a gente fala beleza atingiu sucesso aquilo que se esperava ou mais lições aprendidas do que atingimento do esperado tudo que aconteceu até o momento dessa discussão não houve pancadaria a gente tenta respeitar bastante o no blame ah quem foi que fez isso cara deu errado o que é que nós aprendemos o que que a gente aprendeu para não repetir na próxima claro que quanto menor for a fatia mais tranquila essa discussão você descobrir que errou com seis meses de desenvolvimento muito provavelmente vai exigir mais para falar ah não tem um problema que a gente aprendeu com isso então o exercício da fatia ele é muito muito importante pouquinho de métrica só para dar uma visão né a gente considera que o parking lot em estágios de wait então a gente começa a tirar e aí a gente para tirar as métricas teve que categorizar né os post-its então a gente criou aqui uma régua de t-shirt size P um mês M até 3 G até 6 e GG até 12 para simplificar tá porque tudo que a gente faz tem pessoas que tem maior grau de afinidade com isso tem pessoas com menos tanto no time quanto no board então os experimentos que a gente faz a gente tenta fazer isso incrementalmente e tentando partir de desenhos simples por exemplo parking lot de michelite todas as dores que eles sentiram a gente já tinha visto que isso ia acontecer mas deixa rolar deixa sentir deixa ver pô se a gente tivesse e aí a gente faz um pedacinho e vê como é que esse pedacinho se comporta retrospectiva de tempos em tempos e tal então exemplos né só ilustrando mesmo métricas a gente consegue tirar por frente eu brigo bastante para a gente não tirar por time vira e mexe alguém pede não faz isso por time minha resposta é não quem tem que fazer por time é o agile master e o time o time tem que se preocupar com isso não o portfólio a gente deu zoom do portfólio por raia porque a gente tinha lá a gente teve portfólio e a gente fez esse sentido porque cada frente de negócio tem um cenário muito diferente uma avaliação de cenários muito grande pela maneira como a gente está estruturado lá a gente tem o portfólio hoje umas 30 raias né a maneira como a gente observa então não fazia sentido olhar aquilo como um todo a gente deu um zoom na raia mas a gente não dá zoom por time então por frente de negócio a gente consegue saber o lead time médio a eficiência do fluxo por tipo de iniciativa aqui não tinha acabo de esquecer aqui prazerado pra essa mostra que a gente pegou nessa frente e é óbvio né que quanto menor maior o grau de eficiência quanto maior a iniciativa menor o grau de eficiência você tem mais espera lead time médio por fase também estratificado dessa maneira aqui por quantidade de iniciativas de tempo médio cycle time médio por fase então a gente consegue saber lá a quantidade de iniciativas por fase o cycle time médio né olhando então estratificando nosso Kanban aqui por tipo por tamanho de demanda no P que no N não tinha nesse caso no G e no GG então vocês percebem aqui lógico que o build é muito maior eu tô falando de uma GG agora ali no P se eu tenho tiros curtos olha a média como é que fica lá porque aquilo é mês né então quer dizer que a gente tá fazendo semanas isso é uma coisa que a gente já tá enxergando já vem aparecendo a gente faz as métricas por mês no P e no PP não faz sentido a gente tem que abrir semanas porque senão não consigo enxergar o que tem madeira porque felizmente a gente entrega por semanas e não dificilmente no P até pela categorização né é óbvio a maneira que a gente tá tentando fazer a migração de volume do G do GG por P N fatia então a gente consegue enxergar isso aqui explicar isso aqui pra quem não tem familiaridade não é trivial então a gente tá fazendo doses homeopáticas a gente levou algumas raias debateu, 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 brecou levou as raias debateu, debateu, brecou até o final do ano a gente vai começar a falar vamos medir essas raias como um procedimento do fórum pra gente enxergar como é que as coisas estão se desenvolvendo e isso aqui o Geraldo Farias que é o usando a nossa geocodes que é fã de Kanban é um cara que domina esse negócio aqui throughput mês né que é um exemplo também esses são dados fictícios que eu joguei aqui só pra ter uma ideia de como é que a gente acompanha que tipo de métrica a gente consegue tirar do portfólio e CFD né pra gente conseguir enxergar os gargalos de cada frente aí então a gente também gera isso e observa esse a gente tá ainda tentando usar ele pra porta pra fora mais devagar ainda do que as outras métricas que as pessoas têm mais dificuldade de entender que ela tem familiaridade mas a gente sempre olha pra isso internamente pra gente ver como é que as coisas estão acontecendo nas frentes controle de WIP né por second time então a gente também tá de olho nesse paralelismo hoje a gente induz essa discussão no fórum a gente não é assertivo e nem delimitou o WIP então a gente ainda não tem delimitação de WIP mas a gente vem fazendo um trabalho incremental de falar olha quantos times que você tem ali olha o paralelismo do teu portfólio percebe através das métricas que teu tributo é menor que você vai engargar paralelizando muito demorando pra sair então a gente tá usando os números pra ir fazer eles entenderem de que controlar o WIP é importante a gente tá quase lá quase lá e pra fechar como é que a gente mantém esse trabalho todo né com capacitação contínua sensibilização contínua então a gente tem um workshop da GPP todos os meses religiosamente onde a gente fala desse processo fica com as pessoas fala da jornada ágil a gente com o TIAJARUCODES faz muita facilitação e nas facilitações internas a gente reforça o processo os porquês do processo e a filosofia de trabalho workshop de prática ágea a gente também faz nos três níveis a gente ainda conta bastante com a K21 pra fazer capacitações de temas ligados à agilidade né a gente tem 3.0 KAMBAN a gente fez bastante esse ano capacitação específica pra KAMBAN fora da área de tecnologia o que foi bastante é uma sessão de vitória que a gente foi fomentando muito isso em 2016 e aí as pessoas começaram a querer ir na capacitação e começaram a reclamar que era o TÉCNICA então em 2017 a gente abriu turma só pra pessoas que trabalhavam em áreas operacionais a pedido delas e que foram lotadas a gente tem fila de espera então é falar de agilidade de ponta a ponta da organização não só nesse movimento então é isso que a gente tem comentado lá e a pergunta final né beleza de tudo isso que a gente ouviu aqui extrapolando pra realidade de vocês nas empresas naquilo que vocês fazem não falando só de método e processo no intratinho mas extrapolando isso pra uma visão mais ampla o que que dá pra começar a fazer aí na próxima segunda-feira o que que vocês levam daqui pra que vocês consigam aplicar na próxima semana nos contextos que vocês fazem parte e era isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa jornada de portfólio lá no Paris Sul uma vez que os times são dedicados você não acha que o fórum usando hierarquia essa formalização da aprovação tira a autonomia do que ou do gerente do produto ele tira essa autonomia porque não pode sair fazendo tem esses critérios né então a gente fala assim tem uma administratura que a gente usa que é de esteve então aquilo que é no contexto do teu time por exemplo lá os times não são por projetos a gente não usa essa administratura de projetos a não ser quando tem cara de projetão mas é mais na linha de produto independente se é um time de produto ou é funcional é a mindset de produto a gente fala de esteve assim putz eu trabalho no check-out vamos fazer um experimento teste AB vamos mudar o botão vou testar o gorrete então nesse contexto os piôs hoje querem levar ao fórum quando eles vão blindar um pouco o time putz eu quero fazer um experimento aqui mas eu preciso de um mês desse time fazendo esse negócio aí eles levam o fórum porque tem que justificar mas aí hoje eles levam não porque eles tem que justificar mas porque eles não querem ser interrompidos agora se está na executiva a gente precisa acompanhar e se é crosta precisa levar porque a gente briga no bom sentido luta bastante para não pisarmos no pé do vizinho então a gente mexe um trabalho bastante de danca de inception ideação kick-off que ela dá para a gente conseguir sincronizar essa informação próxima a gente tem uma pio micro toda semana lá que a gente tem uma dinâmica para os pios darem o status do que está acontecendo porque como a gente não tem processos rígidos derrubar o cara do lado começou a ficar muito frequente a pessoa pensar na quadra de ideia e pum capotar a operação capotar o atendimento então sim ele gera uma restrição mas eu acho que hoje é minha opinião é um bom equilíbrio entre restrição e liberdade o que é intratim a pessoa toca mas quando ela é crosa ela tem que levar e hoje a gente tem muito esse movimento dos pios quererem levar para poder garantir tem um exemplo no financeiro eu tive um problema num job interno de SAP era algo muito técnico e intratim só que aquilo eles precisavam o tipo isso é para sustentabilidade a gente precisa priorizar se a gente capota amanhã e tinha demandas regulatórias nesse tempo então o que a pio fez combinando com o time vou levar isso como foda porque daí eu explico o que a gente está fazendo porque eu ganho o compromisso de que a gente não pode interromper isso e eles vão entender a nossa maior lentidão com os regulatórios e aí deu certo então brinde eles entendeu acho que é um movimento que ele acaba se acomodando hoje assim a gente tem a pio igre que as vezes que o time fez essa semana que vai fazer na próxima tem impedimentos e tem novidade faz também um cambanzão em pé hoje a gente roda 50 minutos 40 minutos a dinâmica tá azeitadinha mas ali não é hora de discutir nem fazer muitas perguntas é hora de anotar coisas e aí eles saem em grupo sabe ou isso aí que você falou cara que esse negócio pegar pra mim e tudo mais é hora de sincronizar então ali é o momento onde eles sincronizam com nós o segundo ponto é a gente no health check ali a gente consegue perceber se a pessoa está com uma visão muito intra então a gente estimula mas já falou com market já falou comercial o health check segue pra isso mas a gente fazer perguntas pra que eles percebam principalmente pior ou não né mas não existe hoje uma gestão rigorosa e formal sobre esse cross existe o fórum existe a peer weekly e a gente tem estimulado muito e eles tem feito muito kick-offs sabe que vai lançar uma feature num produto que vai pegar a galera faz um kick-off e vai vai jurídico vai todo mundo já levanta a mão pra dizer onde vai pegar e esse povo se organiza quanto tem dependência de backlog quando dá creche tipo a gente teve o mesmo caso de uma bandeira que deu creche a gente sempre fica de olho se tem dependência e tirar as dependências né se eu tenho uma iniciativa que eu preciso de seis times talvez a minha organização não seja tão boa de times então a gente fica de olho nisso mas na primeira vez que isso aconteceu eu preciso priorizar em seis backlogs aí a pior não conseguiu fazer aí a gente ajudou a facilitar ó, você precisa falar fulano, fulano vamos fazer uma dinâmica a gente facilita pra conseguir levar ao fórum uma proposta de repriorização aí a galera faz em conjunto vão cinco, seis piôs falam ó pra atender isso aqui a gente no meu portfólio deixa eu te fazer isso pra fazer aquilo no dele isso e aquilo vai em grupo e aí os diretores olham tomam a decisão ou faz ou não faz o que a gente arbitra é se a gente percebe que a decisão vai gerar buraco então vai fazendo o teu aí que daqui a três meses eu faço o meu aí a gente arbitra aí eu falo galera estoque aí a gente arbitra mas é colegiado e coletivo os piôs se organizam discutem seus backlogs e levam em conjunto é bem comum chegar no fórum cinco, seis piôs porque é demanda cross aí eles tem que discutir os olhares das suas frentes mas sempre tem um owner tá então se é uma demanda de um produto X você tem um piô do produto X que é o nome do cara que vai no canvas mas ele lista os envolvidos e aí a coisa rola cross mais alguma pergunta? não? opa como você controla o tamanho desse tipo de controlado ou a verdade qualquer tamanho controla alguma coisa é uma coisa muito grande é muito demais hoje a gente não controla a gente plota pra tirar as métricas então a gente classifica simplesmente por tempo como eu falei a gente começou de modelo simples que todos os diretores conseguissem entender então hoje a gente chama de P1 até um mês M até três meses G até seis e GG mais qualquer coisa muito rebuscada demora muito e hoje as avaliações que a gente fez de métricas deu polêmica pra caramba pra unicidade da mesa entender o que a gente tava discutindo ali então a gente vai fazendo em doses homeopáticas mas hoje a gente não controla a gente tabula tá? como eu falei esteiras os pequenininhos as pequenas atividades intra-time elas tem bandeira verde pra seguir as cross tem essa restrição de levar mas o tamanho e geralmente o cross é maior né? mas isso é interessante até pelo movimento de fatia né? porque se você vai falar de fatia ela é uma fatia cross né? se você vai entregar algo de valor que é cross você vai precisar fatiar em N grupos então esse é o exercício que a gente tá fazendo ali mas a gente não controla a gente tabula tudo bem? obrigada pessoal valeu